Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a minha Glambox de junho, né? Que é a Glambox toda beleza, essa caixinha linda aqui que veio com um tema tão importante esse mês, né? Que é de valorizar, né? E exaltar a diversidade que a gente tem aqui no nosso país, né? A singularidade de cada uma de nós, né? Beleza em todas as suas formas e cores E os produtinhos que vieram esse mês, gente Eu gostei bastante porque veio bem diversificado, sabe? Veio variado assim em tipos de produtos, olha só Lembrando que eu tenho cupom pra quem quiser assinar a Glambox com desconto, tá? É só usar o cupom DAIENE Você pode colocar ele lá no site no momento que você estiver fazendo a sua assinatura Ou clicar no linkzinho que eu deixo sempre aqui embaixo No box de descrição do vídeo, tá? Que você já vai ser redirecionado direto pro site já com o cupom inserido A Glambox mudou um pouquinho os descontos, tá? Mas essa semana do dia dos namorados A assinatura anual, ela tá com R$80,00 de desconto E a assinatura semestral, ela tá com R$30,00 de desconto Por enquanto, tá? O plano mensal, ele tá com desconto suspenso Então o cupom só dá desconto nos planos semestral e anual Então, bora ver o que veio nessa caixinha? Dessa vez eu recebi um shampoo reconstrutor SOS 3 Minutos da Tigo Cosméticos Que eu vi que algumas meninas já receberam a linha deles na caixinha também E esse aqui é voltado pra cabelos danificados, coloridos e com química Eu tava vendo a fórmula dele E é bem legal porque ele tem um blend de 19 aminoácidos, né? Biotina, que ajuda no crescimento dos fios E também Panthenol Que além de hidratar, também ajuda a fortalecer os fios Então é um shampoo de reconstrução É legal pra quem faz química, né? Porque ele ajuda a repor aquela massa capilar perdida, né? Deixa os fios mais fortalecidos, mais saudáveis também E eu vi que esse shampoo aqui, tá? Na loja online deles, tá custando R$26,50 Eu recebi também uma máscara capilar nutritiva da Tio One One Two Que pra quem não conhece, é uma marca que tem uma proposta bem legal, né? Eles produzem só cosméticos naturais e veganos, né? São liberadíssimos, tá? Eles não tem nada de conservante, parabeno, vaselina, silicone Nada, nada, nada disso E essa máscara aqui, ela tem uma fórmula bem legal também E é indicada especialmente pra cabelos danificados por procedimentos químicos, tá? E também por envelhecimento dos fios Eles dizem aqui na embalagem, ó Que ele é enriquecido com um blend de óleos vegetais Composto por semente de girassol Milho, gergelim, macadâmia e oliva E também óleo de jojoba, óleo de argã e manteiga de murumuru Que são ingredientes capazes de imitar o silicone Então o que que ele faz? Esse produto, ele é um substituto natural pro silicone Que a gente usa aí geralmente como reparador de pontas Pra dar brilho no cabelo Então ele vai substituir o silicone, né? Vai ajudar a trazer proteção pros fios Proteger contra as agressões externas, né? Vai dar brilho também no cabelo Só que somente usando ingredientes naturais Então eu fiquei bem curiosa pra testar, né? Pra ver se ele é bom mesmo, tá? E esse produto aqui, ele não é barato, tá? Essa máscara de 200 gramas lá na loja da marca Tá custando R$69,44 Eu recebi também esse mês um álcool gel, tá? Que é um antisséptico com ação hidratante Ele tem aloe vera na fórmula Da marca Bio Raiz, tá? E álcool gel nesse momento de pandemia A gente nunca é demais E principalmente antissépticos, né? Que tem uma ação hidratante também Pra ajudar a gente a proteger as mãos Com tanto que a gente lava a mão nesse período Com tanto que a gente usa álcool gel pra se proteger, né? É muito importante a gente poder contar Principalmente com produtos que ajudem a proteger e hidratar as nossas mãos, né? E esse álcool gel aqui, tá? Eu vi que na internet ele tá custando R$9,90 Essa embalagem aqui de 200ml E olha, pra quem gosta de perfume Eu recebi esse mês na minha caixinha Esse perfume aqui O La Lune da marca Paris, tá? E essa aqui não é uma amostra grátis, tá, gente? É uma versão Pocket de 15ml E que eu achei bem legal Porque ele é bem prático da gente carregar na bolsa Olha só Ele não faz muito volume na nécessaire, né? Então é ótimo pra gente botar na bolsa Assim, poder reaplicar o perfume durante o dia E eu fui buscar mais informações sobre ele lá no site da marca, tá? Então eu vi que ele é inspirado no perfume Luna, tá? De Nina Rich Que é uma fragrância bem ousada e bem intensa E ele tem notas de patchouli E nota de baunilha também Como notas de fundo, tá? Então ele é uma fragrância bem assim Eu usei um pouquinho aqui no pulso, gente É uma fragrância bem intensa mesmo Pra quem gosta daquela fragrância tipo Uau, sabe? Que ofusca todos os outros perfumes do ambiente E essa versão aqui É a versão Pocket, tá? Ela tá à venda no site deles Por R$36,00 E outro produtinho bem legal que eu recebi aqui Foram essas unhas autocolantes da H-Nails, tá? Que é uma marca da Hint Cosméticos Eu não sei se vocês lembram, né? Eu já recebi alguns produtos da Hint Em outras edições da Glambox E essas unhas autocolantes aqui Elas não precisam de cola, né? Porque elas já vêm com um adesivo na unha E elas prometem ter duração de até 7 dias O que eu achei interessante aqui É que ele é tipo um kitzinho, sabe? Ele vem... Deixa eu abrir aqui, ó Ele vem com 24 unhas, tá? Em 12 tamanhos diferentes Que você pode escolher qual melhor se encaixa, né? No formato das suas unhas E aqui dentro, ó Da caixinha Ele tem Um kitzinho que vem Uma lixazinha Uma mini lixa Um mini palitinho, né? Uma espátula E também lencinhos Removedores de oleosidade Que você vai usar nas suas unhas naturais, tá? Antes de aplicar essa unha aqui Só pra remover a oleosidade E o adesivo ter uma aderência melhor E eu gostei porque eles especificam aqui na embalagem Que elas são de tamanho curto, né? Então quando a gente coloca aqui na unha, ó Dá pra ver que elas são... Ficam com efeito bem natural, né? Nada exagerado Nada daquela unha postiça exagerada, enorme, né? Então eu gostei Além de ser um vermelho bonito também, né? E lá no site deles, ó Eles têm nas cores vermelho rubi Vinho granada Rosa safira Preto onyx Azul tanzanita E também nude quadro, tá? E cada kitzinho desse aqui Ele custa R$35,90 No site da Hintz E eu recebi um item de maquiagem, gente Que foi essa sombra líquida aqui Babado De uma marca que eu ainda não conhecia Que eu não sei exatamente se pronuncia Mimakili Ou Mimakwili Porque ela é uma marca italiana, tá? Ela foi fundada por um empresário italiano Que tem sede aqui em Fortaleza No Ceará, tá? Então pras meninas que são de Fortaleza Fica a dica aí Eu não sei se vocês já conhecem essa marca Mas ela tem só maquiagem linda E essa marca, ela trabalha com formulações Com pigmentos importados, tá? E essa sombra, gente É linda e maravilhosa Tem um brilho espetacular Deixa eu passar aqui pra vocês verem, ó Como ela é linda, gente E hiper pigmentada E é uma sombra líquida Que você pode esfumar Ela, né? E ela depois que seca, gente Ela não sai com água Tá somente com demaquilante Então ela tem uma ótima fixação Linda demais, né? Meu Deus, eu sou apaixonada E essa sombra aqui, tá, gente? Ela também não é uma sombra barata Lá no site da marca Esse frasco aqui Essa embalagem Ela tá custando R$69,90 E o último produtinho Que eu recebi É um item de pele Eu recebi esse sachê aqui Que é uma espuma de limpeza Com efeito bolha, né? Uma bobo mask Que você passa, né? Aplica aquela espuma Que vai crescendo, crescendo, crescendo E ele serve pra limpar Profundamente os poros, né? Elimina as impurezas Que topem os poros Retira também os cravinhos E as células mortas da pele Então pra usar Basicamente você vai limpar E secar o seu rosto Aplicar o conteúdo Desse sachê aqui na sua pele Aguarda de 5 a 8 minutinhos, né? Até a espuma subir O suficiente E depois você retira ela Com água morna Esse produtinho aqui Ele é importado Da Coreia do Sul, tá? Então é um legítimo Item de skincare coreana E ele tá à venda Na loja Carmelie, tá? Carmelie Beauty Que eu vou deixar O sitezinho aí Na tela pra vocês verem, tá? E esse sachê aqui Na loja deles, tá? É um sachê de 2 gramas Ele tá à venda Por R$2,50 Então é isso, meninos Eu gostei bastante Da caixinha desse mês Porque eu achei Que ela veio bem completinha Assim, bem diversificada De produtos, né? E o valor total De todos os produtos Que eu mostrei aqui Deu um valor redondinho De R$250 Então eu achei Que valeu bem a pena E pra você Que também ficou interessada Em assinar a Glambox, tá? Eu vou deixar O meu cupom de desconto Aqui na tela Que é o cupom Da Iene É só colocar lá no site No momento da assinatura Ou clicar no linkzinho Que eu vou deixar Que eu vou deixar aqui No box de descrição Do vídeo, viu? Os descontos Eles variam, tá? Essa semana O desconto é de até R$80 Na assinatura anual Mas é só ficar ligadinha Lá na hora Que você assinar Use o cupom Da Iene E, ó, não deixa De se inscrever aqui No canal Pra acompanhar Os próximos vídeos E me sigam também Lá no Instagram Que eu vou deixar Aqui embaixo, ó É roupa da Iene Calman Que eu tô sempre Contando novidade por lá E um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo